Se já viu o brilho que tem no meu olho É porque levei pra casa uma mala de jeans Hoje em dia o meu pai acredita em mim Energia dos meus manos me deixou assim Sou o Mikezinho, um super saiyajin Minha mob comemora fumando do green Minha bitch comemora sentando pra mim Essa faixa na minha testa virou minha skin Cara vem mais hype, cara vem mais drip Cara do bagulho Cant vs LA o bagulho vai pegar Olha a cara do monstro Ae, Cant começa no bagulho Ho 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 É tipo a neve Meu verso, meu mano, já que leve Sabe, mano, que eu faço assim Mesmo cê sendo pegado Eu prometo vou pegar leve Faço verso que é pesado Pode ter certeza que eu não fico inferiorizado Aí, mano, eu nunca tô por like Quem alargou a camisa pra você Foi o Big Mike É um número igual Mas vou fazendo um verso no respeito surreal Aí, eu faço R.A.P Essa é a primeira Juliette Que veio no tamanho GG Tudo bem, essa aqui é a sessão Mas tá tudo bem Meu mano, essa é a circuncisão Cê sabe que eu não sou vagabundo Agora vem me quebra Que cê tem capacidade como todo mundo Balear, capacidade Passa a vibe pro menor, todo mundo Vem, vem, vem Mata ele Mata ele Mata ele Mata ele É igual a sepulho É igual a sepulho Mata ele Mata ele Agora vou te matar Minha punchline é fogo Então hoje você morre igual água Tio Esse é o outro pensar Cê falou do Big Mike Mata agora vou te quebrar Cê falou do Big Mike Não vou te merecer Chama ele quem quiser Que eu bato nele E você, você tá parada, pra cima não mora, eu faço a minha levada. Eu gosto de você, até que eu copiei o cabelo, só que de talento eu sou mais o primeiro. Faça! Aí você não dá, eu não sei, pro nacional aí a gente pode conversar. Puta, meu rapazão não tá levando. Brabo, rapaziada! Aê, bora lá rapaziada, por ordem de round. Aê, muito barulho pra quem curtiu, as rimas do Cante! É isso, L.A. De novo, Cante! L.A. Rapaziada, tudo bem. Eu acho que deu ele, pode dar o primeiro round, acho que deu ele sim. Bora e toa isso. L.A.O. 0, terminou, começa. É o fair play, é o fair play. Joga a mão pra cima da humildade mesmo aí. Eu amo esse moleque, eu amo ele, eu amo. Tá lindo demais, tá lindo demais! Puta! Você falou do arco de G, agora eu vou te mostrar, coloca aí. Não é Gigi, servei em você, parceiro. Não é Gigi, servei em você, você já curtiu na roda, então eu vou te bater. Eu vou empressar o outro, você pode crer. No final da batalha, quando você perder, você pode me devolver? Aê, bora lá rapaziada, eu não fui adicionado nessa parada, mas eu fui sorteado. E eu vou falar pra você, você é convidável pra ver você, eu vou te bater. Aí não dá, me devolve, aí o outro, e eu não vou deixar você usar. Essa aqui é a parada, mano, eu já te bato, essa aqui é a levada. E mami, pode pá, porque senão você não leva pro terceiro, você vai apanhar. E aí, vai levanta a mão, vai levanta a mão, vai levanta a mão. Rapaziada, aquele que ele vai levantar a mão. Chega com nós! Segura o BA, ei, segura o BA, ei, segura o BA, ei, segura o BA, ei, segura o BA. Ei, segura o BA, ei, segura o BA. Aê, passo o freestyle e você tá ligado, meu mano é sem rima de cor. Faço a rima, meu mano, da batalha eu já tô em torno. Você é fogo e água, agora faz o retorno. Mal chegou a janta e já pensa no que está no forno. Ô, cê tá ligado, meu mano, faço improvisado. Olha pra você, meu mano, agora vai vir um franguinho assado. Presta atenção que o cante tem anemia. Eu pareço você com 10 anos de academia. Tudo bem, menino, você me espancou, mas agora eu te elimino. Faço a rima da hora, cê tá ligado, mano. O cante já sente na pele, não tem nacional. Nós troca ideia quando cê chegar na primeira série. Mas tá tranquilo, pode parar que eu já faço frio. Faço o magma na hora, meu mano, eu já vou admitir. Pode ter certeza, mano, que agora eu faço o verso e não saio do trilho. Você me zoou, eu te zoei. Seria satisfatório se fosse meu filho. Quem começa aqui, começa ou eu começo? Viu? Beleza. Cante começa. Cante começa, acertou. Joga a mão pra cima pro terceiro, ser sincero, hein. Na humildade, mano, quem não levanta a mão não vai voltar pra casa hoje. Vai perder o trem. Todo mundo. Aí, ó, seu safado. Lua, 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 lua. Aí. Ei, ou. Sabe, mano, que agora eu já vou te matar. Mano, na batalha aqui nada vai restar. Você trampa na batalha, mano, ou então pode pá. Fala sério, não parece o coelho filmmaker da BDA. Agora eu vou falar tão sobre esse coelho e a foto de você que eu vou tirar. Parce. Essa aqui é a parada. Cante em si, vai perder pra mim. Você não rima nada. Parece o coelho, sim. Rima elaboradora. Mas pra te ver, tiveram que trazer duas filmadoras. Mas tá tranquilo, meu mano, eu já vou matar. Porque pra você aparecer no vídeo, tiveram que filmar em 10k. Tudo bem. Sabe, meu mano, eu não sou arregão. Cês, cês se escondem na toca. Mas desse tamanho, só se for na caverna do dragão. Mano, eu prossigo. Gosto de você, confesso, nem queria batalha contigo. Eu também não queria batalhar com você. Sabe o que eu vou falar. Porque eu mando ser muito fraco. Traz outra pessoa pra eu rimar. Parce. Essa aqui é a parada. Traz junto o coraco. Você indo nacional de novo, vai tomar porrada. Traz outra pessoa pra rimar. O cante não te zoa. Então cola a mic. A mentalidade é igual a sua. Mano, eu não sou o Kami Kasi. É porque eu quero te deitar na próxima fase. Eu vou te dizer não se importar com ele. Quem tá na sua frente é ele ou sou eu. Não, tem mais uma. Tem mais uma. Tem mais uma. Palmas aí pra batalha. Cê é do pari. Que fofo, velho. Ó, mano. Ó, quebrado. Disse que eu vou pegar aqui, na moral. Foi mal. Ó, mano. Só eu que toda vez que ele vai fazer uma rima eu fico assim ó. O cante falou. Ó, eu não queria nem rimar com você. Ele falou. Eu também não, velho. É o mais bravo. Tá, ele é demais. Pega a votação aí, Thiago. Pode pedir, mano. Aí, na moral. Não, votação. Começar pelo cante aqui ó. Uma salva de palmas pro cante! Uma salva de palmas pro cara mais fome que eu conheço, ele é! Eu te amo, pelo amor de Deus. Cante em próxima fase. Muito barulho pra ele é quebrada! Tudo começou em um freestyle, eu brinquei nem um rocai. Hoje eu rimo pra milhões. Hoje eu rimo pra milhões. Hoje eu rimo pra milhões. Hoje eu rimo pra milhões.